A questão da amputação aconteceu mesmo para salvar a minha vida mesmo, porque a qualquer momento eu podia vir a ter uma sepsis, que é uma infecção generalizada, e via óbito a qualquer momento. Então, eu acho que o momento mais difícil que você deve ter passado foi o momento que você descobriu que você ia ter que amputar parte das pernas, né? É, na verdade, o momento mais difícil foi quando um médico aqui em Vissosa disse que eu teria que amputar um dedo do pé. Mas eu acho que nem foi pelo fato de amputar, acho que talvez pela forma como ele me abordou naquele momento. Então, naquele momento foi muito mais difícil saber que eu ia ter que amputar um dedo do pé do que quando lá em São Paulo, quando os médicos, através de uma junta médica e tudo, eles vieram comigo junto com a minha família e recebiam a notícia de que eu teria que amputar as duas pernas, né? Aí que eu acho que tudo depende da forma como que as pessoas passam as mensagens também, né? Com certeza. E depois que isso aconteceu assim, como você lidou com isso por dentro, sentimentalmente falando? Bom, eu já havia passado por alguns processos de depressão, antes disso tudo aconteceu. Eu até fazia terapia na divisão psicossocial aqui da universidade, já fazia algum ano, um ano.